Esse é o segundo encontro de equipes da educação à distância que estamos promovendo a fim de promover a interação entre as nossas equipes. Nós consideramos que uma equipe bem formada, bem capacitada e com o maior número de informação é uma equipe que vai prestar um serviço de melhor qualidade para as nossas ofertas. Hoje a gente tem 20 polos e nesses 20 polos a gente tem uma equipe que atua nas localidades que são os coordenadores de polos avançados, os professores mediadores e tutores. E esse evento hoje tem como perspectiva padronizar as informações, fazer alguns esclarecimentos e principalmente trazer uma proposta que é a questão da permanência discente onde tem algumas variáveis que não dependem exclusivamente do aluno para ele poder evadir. Então se a instituição se posiciona, faz algumas ações diferentes, faz algumas promoções a gente acredita que esse resultado na permanência discente vai ser diferente. Então a proposta maior para esse evento de hoje é exatamente repassar essas informações motivadas da equipe para que a gente diminua o maior índice de evasão possível e garanta que esse aluno conclua o curso com qualidade. Até porque essas ofertas, ao se finalizar, a gente leva um profissional mais competente para os municípios, os benefícios são variados porque o governo ganha, que vai estar cumprindo seu papel de política pública, o instituto vai cumprir sua missão, o aluno se profissionaliza, ele tem condição de ter uma empregabilidade melhor para ele se inserir no mercado de trabalho e a comunidade ganha porque vai ter profissionais mais competentes para fazer a atuação dentro de onde esse profissional vai estar atuando. Eu vejo que é de suma importância porque a gente encontra nas salas de aulas as pessoas que vêm nos procurar querendo fazer um curso, pessoas que às vezes não tiveram a chance de estudar quando eram mais novos, né? E agora sonho em realizar os seus sonhos fazendo cursos para se profissionalizar e buscar sempre um crescimento na vida, né? Não tanto, nem tanto as pessoas mais de idade como também até os jovens, né? Os jovens porque é o momento das pessoas procurarem assim, aumentar os seus conhecimentos em curto tempo, né? Porque às vezes não tem o tempo de estar na sala de aula durante o dia, vai à noite, vai, né? Então procura dessa forma aumentar os seus conhecimentos e se profissionalizar, né? Procurando assim alicerçar a sua vida para um futuro. Então a gente vê que quantas pessoas tiveram hoje a oportunidade de fazer um curso superior, de fazer um curso técnico, de se profissionalizar, até os profissionais que já trabalham na área de educação, né? Como os cursos de alimentação escolar, técnico em secretariado. Então isso aí é gratificante porque as pessoas se qualificam a cada dia e melhorando a cada dia o seu trabalho na escola. Eu sou Fabrícia Mota, estou como secretária municipal de educação de manga e os cursos em EAD vieram para o município trazer, além de acesso àqueles alunos que não tinham a oportunidade de estudarem, principalmente os da zona rural, a EAD trouxe um grande ganho para a nossa sociedade, para a educação manguense, uma vez que com os cursos técnicos os alunos se profissionalizam para entrar no nosso mercado de trabalho que está bastante defasado e tenho certeza que ao concluir os cursos, todos estarão aptos para concorrerem legalmente em qualquer empresa. Nós estamos lutando para que novos cursos cheguem ao nosso município, para que nós possamos cada dia mais melhorar a educação municipal em nossa região. A EAD está em manga há alguns anos, não só pelo Instituto Federal, nós já tivemos na nossa cidade há cinco anos atrás o curso Proeja FIC, que foi um curso excelente, vários alunos tiveram a oportunidade de terminar o ensino fundamental com certificado do Instituto Federal, que é extremamente reconhecido na nossa região. Com relação à demanda, a gente faz esse trabalho diário de busca de aluno e a EAD hoje mudou muito, tendo em vista a tecnologia, chegou à nossa casa, ao nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então hoje a EAD é vista com outros olhos, uma vez que todo mundo corre muito, não tem tempo para estar nas faculdades, nos cursos técnicos durante o dia todo e a educação à distância veio facilitar, trazer esse acesso para aqueles que de uma forma ou de outra não tiveram acesso na idade própria, no tempo certo, no momento certo. Eu gostaria aqui primeiro de agradecer a parceria do Instituto Federal de Januária, a coordenadora Shirley, que muito tem abrilhantado o nosso trabalho. A gente gostaria também de reforçar os pedidos para que novos cursos possam ser ofertados, não só na cidade de Manga, mas na nossa região, que através disso nós vamos conseguir melhorar o índice de alfabetização, melhorar o índice de aprendizagem e muito mais com relação ao trabalho. Quando o aluno termina o curso, ele pode estar concorrendo a diversas áreas, uma vez que temos a oferta de quatro cursos atualmente e pretendemos ampliar essa oferta para que cada vez mais aqueles que não tiveram acesso possam estar melhorando a sua graduação, melhorando o seu conhecimento e, além de tudo, aumentando o conhecimento não só na cidade, mas onde quer que eles estiverem.